Olá, tudo bem? Aqui é a doutora Vânia, a doutora Vânia Martins, a sua ginecologista em Londres. Hoje eu quero falar um pouco sobre dor pélvica crônica, mas antes eu quero agradecer essas flores maravilhosas que eu recebi de uma das minhas pacientes, tá? Só pra te dizer, pra você que me mandou as flores, muito obrigada, são lindas. E fico muito lisonjeada com um presente, não tem presente melhor do que esse. Um agradecimento é sempre legal. Então, muito obrigada. Em homenagem a você que me deu as flores, eu vou estar falando de dor pélvica crônica. O que é dor pélvica crônica? Dor pélvica crônica, a classificação é quando você tem dor embaixo da barriga por mais de seis meses. São milhões de causas. Causas mais comuns hoje em dia, tá? É aderência pélvica, endometriose, pós-cirurgia. Mas eu quero focar um pouco mais na questão da dor pélvica crônica causada por endometriose. Endometriose sempre foi uma doença muito comum. O que acontecia é que nós não conseguimos dar diagnóstico. Hoje em dia nós damos muito mais diagnóstico. E nem todos os casos de endometriose, eles são cirúrgicos. Você pode tentar controlar a doença com medicamentos, com terapias alternativas. Claro, mas em alguns casos a paciente realmente precisa fazer cirurgia. Quero focar um pouco na questão das pessoas que são inférteis ou as pessoas que querem engravidar e sofrem de endometriose. O que eu quero te dizer. Quando você vai para a inseminação artificial e tem endometriose, a chance de não funcionar é um pouquinho maior. Porque essas pacientes têm inflamação crônica ou têm lesões também dentro do útero. Então isso afeta a implantação. Então nós sempre avisamos se você sofre com fertilidade ou já teve filhos e agora começou a ter infertilidade, por exemplo. Então é sempre bom você checar e investigar antes de você tentar mesmo naturalmente ou com a inseminação artificial. Porque isso pode aumentar as suas chances de sucesso com o tratamento artificial, ok? Foi só um pequeno vídeo sobre dor pélvica crônica e principalmente em função da endometriose. E super beijo para você. De novo vou mostrar minhas flores só para vocês ficarem com um pouquinho de inveja, tá? E super beijo para vocês. Aqui foi a doutora Vânia Martins, a sua ginecologista em Londres. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!